Eu quero ser pra você Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Peços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado O arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Traços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Abra a janela e beija Eu sou o sol Eu sou o céu E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e beija A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E beija eu sou o sol E beija eu sou o sol Eu sou o céu Eu sou o mar Eu sou o céu E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E beija eu sou o sol Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu E o meu amor É imensidão É imensidão É imensidão Muito obrigada Eu me perdi Perdi, perdi você Perdi a voz Perdi a voz O seu querer Agora sou o céu É imensidão Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Se eu me derreto Eu me derreto Eu verbo a porta E caio em forma Se tudo eu reconheço Eu me transformo Eu sou o céu Eu sou o céu Eu sou o céu Agora sou o céu Agora sou o vento Só a escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Eu me enroqueço Eu me enroqueço Porta Em forma de chuva Agora sou o vento Só a escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Eu me enroqueço Muito obrigado Eu me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só leva a certeza De tudo que eu gostei De nada a ser Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiadeiro Eu vou tocando-se Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada 6G Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Tanto devagar Porque eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada 6G Carrega o dom De ser capaz De ser feliz De ser feliz De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha A chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te estonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu de cima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, é um laia Ah, é um laia Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu de cima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, é um laia Onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem das campinhas Onde o sol se deita Onde o sol se deita De onde é que salta Estaraul são risonhas Que dor e o sereno O sereno me sonha De onde é que ganha Que grame os solrus Sentimos Dorme, estrela e sonho Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Não diga não precisa Eu digo que é preciso Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Não diga não precisa, ah, 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 ah Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou o tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu amor, eu sou o teu amor Sou apenas tão amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, sou o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo Sou o teu nada Sou apenas tão amada Eu sou o teu mundo Sou o teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor, sentir o meu calor Vai me pertencer Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco, quero teu amor bandido Minha alma viajante, coração independente Por você, por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Rumo ao teu coração Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão